Oi, Minas Gerais! A cidade de hoje é Pirapora, fica à margem do Rio São Francisco e é dia das crianças! Mês de outubro chegou, né Helena? E qual que é a receita de hoje? Bolinha de? De queijo! E vamos empanar com fandangos de queijo, olha que delícia! Em um bowl, coloque o queijo ralado, o ovo, sal e o orégano. Amasse bem e acrescente o amido de milho. Incorpore na massa até ficar homogêneo. Faça bolinhas e leve para gelar por 10 minutos. Gelou? Passe as bolinhas nas claras e logo depois o nosso fandango sabor queijo. Em pane e depois é só fritar ou fazer na airfryer. Bolinho crocante, saboroso e fácil de fazer com a criançada usando os cheetos ou fandangos. Feliz dia das crianças! Gostou da receita? Então curte, comente e compartilhe que vai em nossas duas lojas em Pirapora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma